Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Gravei pra vocês eu indo pra Teresópolis, iniciando o vlog. Sendo que eu perdi, perdi, meu celular apagou essa parte do vídeo fazendo, né? Indo pra Teresópolis. Então, assim, quando eu tava editando o vídeo, eu percebi que eu não tinha entrada do vídeo. Aí eu vim aqui, tá bom? Falar pra vocês que eu já estou em Teresópolis, né? E pra falar isso pra vocês, tá bom? Pra ela ficar sem começo, né? Sem início do vídeo, tá bom, gente? Gente, ó, vai deixando teu like já, vai deixando seu gostei, seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? E acompanha aí, gente, o vlog, tá? Tá muito recheado. Chegamos aqui no City Brasília, o site do... Gente, olha isso aqui! Caramba, gente, que legal! E eu não sei isso aqui, o nome. Se vocês souberem o que é isso aqui, me falem. Olha aqui, ó! Um monte! Diz Bruno que é cabaça, uma espécie de cabaça. Tem um campinho aqui, ó, de futebol. Lá em cima, tem um casarão lá em cima. Dá oi, amor! Opa! Chegamos em Teresópolis já, gente. Agora vamos no sacolão. Vou falar umas coisinhas, né? Pra gente jantar, né? E tá aí no café! Cafetino! É cafezeiro? Cafetino, o que que é? Cafetino! Bom dia, gente! Muito bom com vocês! Agora eu tô indo à minha mãe. Olha aí, gente! Fala aí, pessoal do YouTube. Oi, Thumbay! Fala, filha! Oi, YouTube! Olha pra cá, filha! Oi, YouTube! Olha aí, Sofie e Lara. Cheguei na minha mãe, gente, aqui. É a mãezinha linda. Minha mãe, fala oi. Oi! Quem é? É o YouTube, eles. É o YouTube. É o YouTube. Vai, pega a cadeirinha, hein? Ah, é o meu irmão Magrela. Olha só! Interessante! Ah, é? Tudo deixado aqui em Terezópolis. Olha esse besouro! Besouro, né? Esse aqui? Não. É o Bode, você já ouviu falar? Ah, é um besouro chamado rola-bosta. Ou os cara velho. Eu acho que é bode. Nunca viu rolar? Nunca! Tem muito em gato. Eles ficam rolando nas pedras de bode. Esse tamanho aqui? Aham. Meu Deus! O que é isso? É o tamanho do que? Aí, tudo bem. Só aquilo que eu faço. É o que eu faço aqui na nossa vida. Montou? Hã? Você sabe o que é isso? Porque essa gavetinha a gente já tem lista. Trabalhar com... Quer frutas? Então, essas aqui são frutíferas. Essas aqui são de potencial madeireiro. São os frutos e sementes, né? das árvores. Que legal, olha! Vejões! Legal! São frutos das árvores que fazem ovos. Obrigada! Então aqui a gente vai ter de Kittibau, Cuipe, que é uma semente salada, né? A gente vinha bastante nela por Angelim, Teroba, Roxin, Tandeia... Alguém? Que legal, na minha vida? No, não, 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 não não A CIDADE NO BRASIL Gente, estou aqui em Macuco, um site que o Bruno tem. Gente, esse site é dentro do cemitério. Agora tu vê só. Que doideira. Vendo ali a antena. Aqui tem outra antena. Olha que lugar grande, gente. Muito grande. Tá vendo? Embaixo. Ali, ó, é a faca de leite Macuco. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Cemitério. Aqui é o lugar onde sou enterrado, né? Todos os sonhos, talentos, né? Aí é o lugar onde realmente todos os sonhos se acabam. O marido trabalhando. Tá trabalhando. Tá no telefone, falando, mexendo no equipamento. Não tava, não. Não sabia, não. Foi, não. Foi no susto. Desconectou o grande, patanã. Parece que ele desconectou o antigo, velho, ó. Encontro, marido. Tá lá, né? Trabalhando. Vou... Descafezinho. Porque saí de manhã cedo. Aí tô aqui, ó. Cafezinho. Até pôr a garrafa, porque a copa de otávio acabou. Hum. O lugar longe, Macuco, gente. De Teresópolis. Nossa. Gente. Meu cabelo tá horrível, né? Aqui, ó. Tudo já enrolando a raiz. Eu vou fazer o cabelo essa semana. Porque... Sabe o que vem? É o meu aniversário, né? Então, assim, não vou ter festa. Mas o cabelinho tem que fazer, né? Tá bravo. Progressivo, né? Tem que rolar aqui. Vou ficar velhinha. E... E é isso aí. Gente. Acompanha aí. Gente. Hora de almoçar. Muita fome. São duas e quatro da tarde já. Vamos almoçar agora. São duas e quatro. E aí, canal. Parando aqui em Moço Sesso. Tinha a minha fresquinha, né? Aí, a fonte. Pessoal. Bora, gente. Tô indo pra casa. Olha o meu ônibus que tá. Gente, muito sono. Aí, paramos aqui, ó. Ó. Estamos aqui no Bob's. Pra tomar uma casquinha. O Bruno tá com muito sono também, Bruno. Dirigindo é perigoso. Já é... Já é... Onze e quarenta e sete. Viemos essa hora por quê? Chegamos em casa às cinco e quatro da tarde, né? Lá de Friburgo. Tarde aí, Bruno foi pra faculdade. Ah, e quer dizer... Esperei de chegar na faculdade pra ir embora. Muito sol. Muito cansada, gente. Tô indo pra Cabo Frio. Tô indo pra casa. Aqui, ó. Foi pra vocês. Eu tava aqui no Bob's. Casquinha. É isso aí. Vou finalizar o vlog com vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, comentem. E inscrevam no canal, se não não é inscrito. Vem fazer parte, isso é minha família, gente. Família de cinco pessoas. Beijo, eu, Bruno e três príncipes lindos. Ó. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.